Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Nesse momento, nós vamos chamar o repórter Tião, que está lá na praia, o qual está lá bem tranquilo, numa praia deserta. E aí Tião, como é que está a situação por aí nessa praia, Tião? Fala pra nós aqui, nós queremos saber, Tião. É isso aí Tião, Tião está aqui, Tião de lá, nesse momento eu estou aqui nessa praia tão gostosa, maravilhosa, como vocês estão vendo, o marzão aqui na minha frente. E eu aqui todo tranquilão aqui, está até vontade de entrar na água, já vim até com os trajes de uma bermuda aqui, para que eu pudesse entrar na água também. Então Tião, nesse momento eu estou mostrando aqui, essa praia maravilhosa, todo esse marzão aqui, e a praia inclusive está um pouco calma, está bem calma, boa pra banho de hoje. Para quem quiser vir para cá nesse momento aqui, pode ver aí que o mar está bem calmo nesse momento. E aí Tião, é por você ir no estúdio aí.